Em 1962, o cineasta Cacá Diegues participou com outros quatro diretores de um projeto que deu início ao cinema novo. Quase 50 anos depois, Cacá traz de volta esse mesmo projeto, só que com um novo formato. Cinco vezes favela, agora por nós mesmos, com o olhar de quem conhece essa realidade de perto. A gente veio acompanhar as filmagens de Fonte de Renda, que é um dos episódios que entram no filme. Cacá, você pode me dizer como é que partiu a ideia para esse projeto, esse novo projeto do Cinco vezes favela? Você sabe que existia aquele antigo de 1962, que eu fui um dos diretores, filme feito por cinco jovens universitários. Nós tínhamos 20, 20 e poucos anos. E agora, nesses últimos anos, eu tenho dado muita aula, palestra e projeções em organizações culturais de comunidades cariocas. E visto que tem uma população de jovens cineastas nessas favelas fazendo filmes interessantíssimos. Então, por que não fazer Cinco vezes favela de novo? Agora é por nós mesmos. Dois anos e meio atrás, quase três anos atrás, nós fizemos cinco oficinas de roteiro para que fossem escolhidos os cinco roteiros. Esses cinco roteiros prontos, aí nós escolhemos os diretores, em função do aproveitamento das oficinas e também o currículo deles, porque todos eles já fizeram algum filme curta-metragem, DVD, com camerazinha de vídeo doméstico, coisa e tal. E agora estamos fazendo o filme com os selecionados dessas oficinas. Tem cerca de 20 profissionais, que são coordenadores de fotografia, de som, de som de arte, etc. E 84 estagiários, que são os meninos que foram selecionados nas oficinas. Então, é um filme muito original, muito singular, que nunca foi feito antes.